Oferecimento G2A G2A, compra e venda de jogos baratos, link na descrição, hein? E aí galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Vinícius E galera, na notícia de hoje eu vim falar aqui sobre esse possível lançamento do Pokémon GO para o dia 31 Galera, vocês lembram aí de quando houve um possível boato que o Pokémon GO seria lançado terça-feira passada? É, os boatos surgiram após os servidores do game ficarem online no Brasil durante algumas horas O responsável por verificar esses dados é o site MMO Severin Status, o mais confiável do ramo Agora a página lançou uma nota dizendo que o jogo será lançado no domingo, dia 31 A data de lançamento do título está matando os brasileiros de ansiedade Mas nenhuma confirmação oficial da Niatic foi publicada Na sessão dos servidores de Pokémon do MMO Severin Status Há uma seguinte frase, abre aspas Uma fonte confiável nos passou a possível data de estreia para o Brasil, Chile ou Argentina Domingo, dia 31 de julho, fecha aspas Ainda se trata de rumor, mas não seria uma surpresa se Pokémon GO chegasse no final de semana Período em que as pessoas estão mais nas ruas e podem aproveitar a experiência Entretanto, ainda se trata de um boato, então não podemos interpretar como uma confirmação Além disso, há dois outros fatores estranhos O primeiro é que pela primeira vez o status dos servidores referentes ao Brasil está com o símbolo de interrogação Em vez do número de horas que se encontra offline O segundo é que a mensagem diz que o game pode ser lançado em um dos três países E não em todos ao mesmo tempo Será que seremos agraciados com o Pokémon GO nesse final de semana? Um final de semana antes dos Jogos Olímpicos Rio 2016? Deixe sua opinião aí nos comentários Bom galera, esse foi o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Se gostou, deixe seu like aí embaixo para ajudar na divulgação Se inscreva no canal se você ainda não foi inscrito galera E compartilhe os vídeos aí nas redes sociais Para os seus amigos também ficarem sabendo dessa notícia Vai saber galera, vai saber se o Pokémon realmente vai lançar aí Dia 31 desse mês, ok? Então é isso Falou turtoneteiros! Tchau! 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 Tchau!